Olá, sejam aqui mais uma vez, bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje estou aqui para vos mostrar um vídeo dos meus tônicos faciais, portanto, daquilo que eu estou a utilizar a nível de limpeza facial e quais são os tônicos que eu utilizo principalmente para tonificar a minha pele. Então, eu tenho aqui este da Cosmia, de momento eu estou a utilizar este, da Cosmia, e ele contém aloe vera na sua composição e é um tónico para hidratar e serve para péls normais, mistas, portanto, ele é assim azulinho, tem um cheiro muito agradável, cheira a aloe ververa e eu vou aplicar no meu rosto. Eu já lavei o meu rosto, já apliquei uma máscara, já esfoliei, já apliquei a máscara e agora estou a tonificar. De seguida, o passo a seguir é utilizar a água da Caudalie e esta aqui é a Vino Perfect e é uma essence concentrada, portanto, é para todos os tipos de pele e ela é essencialmente para todos os tipos de pele, ajuda a hidratar, é rica em antioxidantes e faz com que a pele fique bastante hidratada e faz também muito bem, para quem tem mãe, cheiro ou assim, dá para clarear a pele. Ela vem assim com este doseador, nós aplicamos um bocadinho na nossa mão, eu faço assim e depois dou pequenas batidinhas no rosto, assim, e deixo atuar como se fosse uma água termal, há quem também utiliza esta água como água termal e aplique naqueles borrifadores e aplique diretamente no rosto, portanto, super aconselho, traz 150 ml, muito, muito boa, recomendo. Depois, dentro deste sprayzinho, eu tenho sempre a água de rosas, meto um bocadinho da glicerina e meto também óleo de rícino para ajudar também na hidratação, eu chacoalho e borrifo rosto, portanto, aqui está a água de rosas e depois, outra opção também é a água termal da avena, que esta traz 300 ml, é mesmo aquela maior e é uma água apaziguante e anti-irritante, ou seja, para aquelas peles que têm rosácea, para peles muito, tendência a serem sensíveis, muito bom, mesmo para bebés, é muito, muito bom. E vocês mexerem com o mesmo rosto, deixem-o secar naturalmente, depois de secar, vocês aplicam o vosso contorno de olhos, o serum, o creme e o óleo de preferência, portanto, depois vou filmar a parte em que já estou a hidratar o meu rosto. Então, espero que tenham gostado, deem muitos likes para mim, subscrevam o canal, ativando primeiro o sininho, que está ao lado, para terem mais vídeos, mais visualizações e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada, tchau, beijinhos!